E aí turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com um programa Campodcast, tanto no YouTube do canal do blog do Campos, como aqui na TVC, toda quinta-feira, 11 da noite, sempre com a personalidade da mídia e do esporte serenense. E hoje eu tô até um pouco nervoso, meus amigos, porque hoje eu tô trazendo uma pessoa espetacular, uma das pessoas que eu posso dizer que é referência, não só pra todos serenense, mas principalmente pra mim, porque vem do interior do Estado e conseguiu conquistar o mundo. Pedro e Arle, pra mim, é um orgulho, uma satisfação, um privilégio. Como eu disse, eu tô nervoso, porque pra mim, você aqui foi amigo de dois amigos meus, do Bugley e do Beethoven, cratauenses, que nasceram, que xeramobim, mas são cratauenses que agora são. Então, fico muito feliz de estar aqui, de estar a um lado entrevistando uma pessoa que foi duas vezes campeão do mundo. Os títulos são tantos, as conquistas são tantas, que a gente poderia passar o programa aqui falando sobre isso. Então, muito obrigado, de coração, por você estar aqui pra essa entrevista. Eu que agradeço, porque eu dou muita entrevista pro Sul, né, muita, a procura é bastante, e quando eu recebo um convite aqui da minha terra, né, dos meus cearenses aqui, dos meus conterrâneos, eu também fico muito feliz, porque, quer ou não queira, esse nosso Estado aqui, não é fácil a gente sair daqui e vencer. Aí fora, né, é bem complicado. Pô, Iá, por favor, depois fale justamente sobre isso pra todo mundo aqui, porque como deve ser difícil, Arleu, que sou do interior e milhares e milhares de pessoas que sonham em ser jogador de futebol. Como é que uma pessoa sai do sertão do Ceará, de que xeramobim e conquista o mundo? Como é que se dá isso aí? Você podia me dizer aí como é que foi? Eu sei que não existe fórmula pro sucesso, mas me explica aí como foi essa sua saga. É, não tem fórmula, né, é a paixão, a paixão é que move, principalmente a bola, a paixão pela bola, a paixão pelo esporte. Não digo nem, assim, não é nem uma questão financeira, de dinheiro, eu nunca sonhei assim, ah, eu jogo bola pra ter isso, pra ter aquilo, não. Era a paixão mesmo, né, era a vontade, a garra, a determinação de jogar esporte, jogar mesmo futebol e vencer. Não, eu consigo, né, por que não? E correr atrás e, claro, o caminho, as coisas acontecendo, isso aí não tem explicação. Eu acho que é muito mais essa questão de tu ter essa força de vontade e o talento, né, o talento, o dom, ir aperfeiçoando, ir aprendendo, ir conquistando, sempre com seriedade, com honestidade e as coisas vão acontecendo. Eu acho que durante esse seu caminho, esse seu percurso, você também deve ter encontrado muitas, mas muitas tribulações, muitas pedras no caminho, mas eu acredito também que você encontrou muitas pessoas boas que eu acho que lhe ajudaram. Você pode dizer algumas pessoas que nessa sua caminhada, desde que Xeramobim até o auge mesmo, conquistando, sendo campeão do mundo? São muitos, são muitos, né, eu até digo, assim, que a base da família, ela é fundamental, né, e aí você tem umas andanças, né, sozinho pra um lado, sozinho pro outro, morando em concentração, viajando, viajando, mas assim, no momento que eu me casei mesmo, né, com a Carize, que é até hoje, minha esposa, aí as coisas mesmo meio que se assentaram, né, a cabeça ficou muito mais tranquila pra você jogar. E é a partir daí que as coisas começam a acontecer mesmo, né, assim, quando você tem uma vida plena, né, uma vida de esporte, de profissão, de família, né, você não tá mais buscando, né, você sempre tá ali, já tem a sua companheira em casa, e aí as coisas começam a acontecer, os títulos começam a acontecer, as grandes atuações começam a acontecer a partir daí. Que maravilha, Dona Carize, então, tem uma... Muito, muito, né? Que maravilha. E uma coisa que eu queria saber de você, o mês de dezembro parece ser um mês especial pra você, eu acho que o mês de março, sem dúvida alguma, é especial pra você, mas o mês de dezembro nasceu o João Pedro, que foi campeão do mundo com o Boca Juniors em dezembro, e foi campeão com o Inter no mês de dezembro, é um mês que parece ser especial pra você, né? Especial, especial, um mês que eu sempre trabalhava o ano todo, assim, não, tem que estar ali no Mundial, a gente tem que conquistar esse Mundial, aí, claro, que a Libertadores ali no meio, né, mas assim, a gente sempre, eu sempre conquistei a Libertadores, tem uma opção de Mundial, vamos pra cima, né, e aí tive a felicidade também do meu filho nascer em dezembro. Demais, demais. E, Ali, obviamente vamos falar muito sobre o Inter, sobre o sucesso espetacular, ser ídolo do Inter, do Boca Juniors também, mas fala do início também, você começou aqui, isso aí até, não é fácil não, você tem até umas fotos suas no Instagram do Ferroviário, que começa na base do Ferroviário, eu acho isso tão importante, e seus dois filhos, né, tanto o João Vito quanto o João Pedro, jogam na base do Ferroviário, que negócio espetacular, o que você falou assim? Espetacular, espetacular, e tem uma história assim que, normalmente, não aparece assim muito na minha história, que foi, eu fui fazer teste no Ceará, do Lula, né, final do Lula, Deus eu tenha, e com um dia de treino ali, dois dias, o Lula já me chama, e diz assim, cara, pega essa ficha, vai lá em Xeramubim, na sua mãe, peça sua mãe pra assinar e traga pra você jogar o, era sub-20, né, eu tinha uns 18 anos, e venha pra você jogar o sub-20 que vai começar o campeonato, eu, tá certo, e aí fui pra Xerambim, só que eu tava finalizando o ensino médio, e a minha mãe, não, você não vai agora não, só vai no final do ano, porque eu passava as férias em Fortaleza, na casa de uns parentes, e aí ela não deixou eu voltar, e aí eu acabei não, não indo pro Ceará, e a minha família era da Refeza, né, tinha alguns familiares da Refeza, e aí eles ficaram sabendo disso, aí já, não, não, se vai pro Ferroviário, e aí ficou essa, essa, essa promessa, e aí quando eu retornei com o ensino médio, eu fui, ingressei no Ferroviário, porque meus parentes não deixou, não deixou nem brecha, não, 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 já chamou o Chicão também, que grande Chicão, já trouxe a ficha, já me pegaram, não deixaram nem eu respirar, vamos ali na federação, deu entrada, e aí eu já fui, já ingressei ali no Ferroviário. Opa, rapaz, e que bom saber que o Lulão já tinha essa... Era o Lulão, é um fenômeno, né, cara? Incrível, incrível, e aí depois do Ferroviário, você fica, você é campeão no Ferroviário, né, você joga, você joga lá com o Cantarelli, por sinal, isso, Cantarelli, aí depois do Ferrão, como é que você... E aí, é, e aí, é, o Ferroviário nesse ano, 94 e 95, fizeram um baita time, Batistinha, Acácio, Cícero Ramalho, o Clemer, meu amigo, que depois eu reencontrei ali no Inter, o Lima, que depois foi seleção, né, Roma, Branco, era um time massa, e eu começando, a gente não tinha muita brecha, eu disse, cara, esse time é muito forte, não tem, e eu inquieto, né, impaciente, querendo abraçar o mundo, aí, o Valmir Araújo, já era um diretor ali do Ferroviário, e foi para o Quixadá, e aí eu cheguei, Valmir, me leve com o senhor, eu quero jogar, preciso jogar, e aí o Valmir falou com o Clóvis Dias, e aí o Clóvis disse, não, para você eu empresto, e aí, porque ele precisa jogar mesmo, precisa ter rodagem e tal, minutos, e assim foi, aí eu saio do Ferroviário, não tive a oportunidade de jogar no Ferroviário, e fui para o Quixadá, onde foi muito bem, né, foi um, a gente fez um baita, um baita campeonato, classificando praticamente nos três turnos ali, eu, Ivanzinho, Betinho, era um time massa, né, uns baixinhos, tudo corredor na frente ali, a gente, é, é, era difícil de marcar, e eu tive um destaque nesse ano, e assim foi, mas eu não tive a oportunidade, é tanto que quando eu finalizo a minha carreira, praticamente, eu venho para o Ferroviário, Justamente para... Justamente, não, eu preciso vestir a camisa, a camisa do profissional, porque eu preciso jogar, eu tinha essa vontade, né, de jogar no Ferroviário, e encerrar minha carreira no Ferroviário, né, e assim foi, né, não foi um ano, né, a gente tive alguns problemas, né, praticamente era um sub-20, mas eu vesti a camisa, né, como profissional do Ferroviário, encerrando a carreira. E o amor pelo Ceará, como é que você vai para o Ceará? Porque antes de você chegar ao Ceará, você ainda dá uma passagem, você viaja, né, acho que você vai para a Espanha, mas, e como é que você chega ao Ceará? Como é essa paixão pelo Ceará? É, porque a gente é, eu é torcedor, né, do interior, né, lá era Ceará, Flamengo, Vasco e outro time, Fortaleza, Ferroviário, São Paulo e tal, e a gente, na nossa infância, a gente tinha, assim, normalmente dois times, né, até agora que os times cearense hoje, né, estão aí no cenário. E aí, essa nova geração, eu já estou só por um, né, e assim foi. E eu tive sempre essa vontade, claro, de vestir a camisa do Ceará. E aí, eu vou para a Espanha, e uma das oportunidades que eu tive de voltar foi mais por isso, né, disse assim, não, eu vou vestir a camisa do Ceará. Aí, houve a oportunidade, disse, não, vou jogar no Uniclinic para que eles me vejam de novo, e eu não tinha, e eu já estava muito mais pronto, né, taticamente, mentalmente, né, por ter passado dois anos no Real Madrid B, né, no Castilho. Mas não tive a oportunidade devido a muitos estrangeiros no clube. E aí, retornei. E aí, o Clóvis Dias está no Uniclinic, com o Ender, o Valdir Papel, o Garrinchinho. Uma turma toda. Não, uma turma, eu disse assim, para essa galera aqui, vamos fazer um grande time. Danilo, né, treinador. Sim, Danilo Baratinho. Baratinho. E eu disse, cara, a gente tem um time bom. Eu comecei a treinar lá, porque eu tinha alguns clubes interessados na Espanha. Falei, não, vou jogar aqui, porque eu quero vestir a camisa do Ceará. E assim foi. E você fez sucesso no Ceará. Você é campeão e tal. E tu fez uma... A gente poderia ter conquistado muito mais, mas as condições eram muito precárias. Na época, era muito complicado, né, a falta de dinheiro, as condições. É tanto que a gente jogava com o Campeonato Brasileiro, mas, assim, aquela pretensão de subir, não tinha muito devido às condições. A gente chegava sempre a fazer uma boa campanha. Às vezes, eu até saí, fui para o Vasco, que também muita gente não sabe. Ah, sabia não. Foi. E aí o Alexandre, olha, retorna, porque a gente vai cair para a Série C. E aí, eu acabo deixando o Vasco, volto, né, porque o time não estava tão bem ali. E a gente acaba até chegando ali às quartas de final, né, do Brasileiro. E depois eu fui para o Catar. E no Catar também, ah, não sei o que, volta, cara. Voltei, deixei uma porrada de dinheiro lá. Voltei. Sempre que eu estava, assim, o Ceará com um problema, com dificuldade, o pessoal me chamava e eu acabava sempre voltando. Até que depois eu fui. Chegou em 2003, né, a gente terminou o ano ali. E teve a proposta do Pai Sandu, e aí eu já segui minha carreira. Depois já teve Boca Juniors, e aí não... O Pai Sandu é, sem dúvida alguma, o trampolim, né? É o trampolim, sem dúvida. E como foi lá? Você também é bem querido lá, né? Impressionante, né? Sim, porque teve o jogo da Momboneira, né, que foi um jogo histórico. Venceu o Boca Juniors dentro da Momboneira, não é todo dia. Naquela época era quase que impossível, para os times vencerem lá dentro. E o Pai Sandu, com as condições que tinha. Mas é aquela coisa, né, que o futebol tem essa grandeza. Porque, às vezes, o time da liga, né? Tem um grupo que se conhece, se completa, e aí é 90 minutos. Tudo pode acontecer. E foi, assim, impressionante, né? Porque, primeiro, disputar a Libertadores já era algo grande para o Pai Sandu, né? É gigante, né? Já era... E aí, passar de fase foi ainda maior ainda. E em primeiro lugar do grupo. Isso, exatamente. Foi uma campanha assim. E todo mundo começou a olhar. E vocês vão pegar o Boca? Pô, eu lembro que até na época... Ah, isso aí. Porque o Boca vinha de um negócio absurdo, né? É um negócio... E é tanto que foi campeão. Isso, exatamente. O pessoal... Às vezes, o pessoal esquece disso, né? Pô, o Boca vinha de títulos, né? Em cima do Santos, Palmeiras. E vem, aí pega o... Vocês... Pô, aí é tranquilo. Aí, pô, aí quando você aparece e faz o gol. Eu queria que você pudesse contar algum bastidor daquele jogo lá. Porque, realmente, é algo até hoje, né? Bem lembrada. Fez há pouco tempo 50 anos. Desculpa, os 20 anos. E foi uma comemoração sem tamanho. Não só pelo gol, mas a vitória em si foi algo mágico ali. Mágico, mágico e, assim... Inesquecível, né? E o Dario Pereira, que era o nosso treinador, muito experiente. Pegou a gente antes do jogo. A gente chega na Argentina e ele nos leva ao Museu do Boca. Um dia antes. Aí, não, vamos conhecer o Boca. Tem a grandeza, tem a história. Eu quero quebrar o clima, né? Estratégicamente. Pra gente não ficar assim... Quando chegar e... Com aquele impacto. E levar uma goleada, né? Foi lá, levou a gente. No museu tem um anfitriato, tipo um teatrozinho, tipo um cinema. Que reflete e passa as cenas da bomboneira com o som da torcida. E ele colocou a gente, todo mundo ali dentro. Já pra sentir. E aquele som alto. Pai, pai. Os torcedores e a gente olhando aqui. Tá maravilhado. Tá bacana. Vai estar assim amanhã. Vai estar cinco vezes mais do que esse som aí. Mas é mais ou menos isso. Pra gente viver um pouquinho aquele cenário. Depois a gente deu uma volta. Viu as camisas. Viu toda aquela história do Boca Juniors. Te deu uma olhadinha assim na bomboneira. Meio por fora. O campo. Ele juntou todo mundo. A gente foi pro hotel. E, cara, assim, eu vou te dizer que não é normal o que ele fez. A gente levou assim como algo, como uma estratégia de jogo mesmo. A gente gostou. O grupo foi muito válido. Porque tinha jogadores que não tinham nem viajado. Era a primeira viagem. E eles estavam comentando. Maravilhado. Aquela coisa. E o resultado, né? O resultado, eu falo por si só. Nós ganhamos. Se isso aqui, com certeza ajudou. Sem dúvida. E essa estratégia do Dario deu super certo. A volta é que não foi do jeito que vocês queriam, né? Mas a gente tem que lembrar que o Boca tinha um timaço, né? Tanto que você vai fazer parte do time depois, né? Isso. É tanto que a estratégia do Biante depois estudou todo o nosso time. Ele colocou marcação dobrada ali pelo meu lado. Do Velber, né? Fechou e jogou no contra-ataque. É tipo assim, não. Vamos se fechar aqui e vamos sair no contra-ataque. Por quê? Porque o Passandu jogava pra frente. Total. Independente de ter vencido o primeiro jogo. Mas o Passandu era um time alegre. Um time que jogava pra ganhar. E a estratégia do Boca foi. Vamos ficar aqui que eles vão se abrir. Vem pra cima com tudo. Vamos fechar esses dois lados aqui que eram mais fortes. E assim foi. A gente começou a se atrapalhar e tal. Fizemos pênalti e tal. E aí houve bastante falhas nesse jogo de volta. Por também nessa experiência de Libertadores. E aí acabamos o Boca estrategicamente vencendo a gente. Não só vencendo e depois sendo campeão. Mostrando que é um grande time. Claro. Com certeza. E aí depois você, obviamente, você vai pro Boca. Eu queria saber, quando você recebeu a... Quem era seu empresário na época? Eu acho que passa por ele, né? Isso, passa por ele. E que, inclusive, é um argentino. Ah, é? Não sabia. Muita coincidência. Ele passou a ser um empresário. Eu tinha um empresário brasileiro. E o argentino, por coincidência, ele tinha um jogador no Passandu. E aí, depois do acontecido, ele estava na semana... Depois que a gente foi eliminado, né? A gente pegou... A gente ia jogar o brasileiro. E ele estava lá visitando o Passandu. Aí ele chegou. Ou foi lá a propósito. A propósito, né? E me chamou assim no canto. Assim, vou te oferecer pro River Plate. Me dá o contato do teu... Do teu... Empresário. Empresário. Aí eu dei o meu contato. Aí ele ligou pro empresário. Aí o meu empresário... Pode ser. Tudo bem. Ele está aberto a negociações aí. E aí... É muito bacana essa história. Porque ele desce no Essenza. O argentino. E vai em direção ao River Plate. Aí, no meio do caminho, ele muda a trajetória e vai pro Boca Juniors. Porque ele é torcedor do Boca Juniors. Aí ele disse assim... Não. O que é que eu estou fazendo? Eu vou é pro Boca Juniors primeiro. Porque é meu time de coração. E foi. Aí chegou lá, conversou com o pessoal. Aí comentaram com o Carlos Biante. Aí o Biante me interessa. E aí começou já ali a negociação. Mas houve essa... Caraca, que negócio espetacular. E aí... Eu queria só entender. E por que a camisa 10? O que foi que chegaram lá e disseram... Rapaz, você vai vestir a camisa 10? Porque existe todo um... Um sagrado naquela camisa, né? Então... E um brasileiro desconhecido, né? Nossa. Do pai Sandu, né? Não era do Flamengo, São Paulo. Como eles muito pensam nisso, né? E é tanto que lá ficou esse comentário, né? Na imprensa. Até o clássico... Contra o River. Contra o River. Aí depois do clássico contra o River, né? Eu não podia mais nem sair na rua. Quanto mais eles... Não, a 10 está em boas mãos. Mas assim... Era a minha maneira de jogar, né? Eu era um cara que jogava solto. Ia pro ataque, vinha no meio. Ia cair nas laterais. Era um... Como ele chama, engante. Aquele... Um meia de ligação nossa. Não era um meia clássico. Eu era um meia atacante, né? E um ponta de lança também, que diziam antigamente. Mas quando eu chego lá, o Bianchi me contratou justamente pra ser um 10. Pra jogar na meia. Fazer selo de ligação do ataque, da defesa com o ataque. E aí, o Riquelme tinha ido pra Europa. Vai pro Barcelona, isso. E eles me trouxeram justamente com isso. É tanto que o Bianchi chama. Diz assim, ó. Você vai jogar assim, assim, assado, tal e tal e tal. E vai jogar com camisa 10. Eu falei, tudo bem. Sem problema, né? Porque assim... Eu tava... Claro, a gente sabia que o 10, Maradona, tal e tal. Só que eu não tinha a dimensão que era a camisa 10. Porque eu não era muito apegado a números. É tanto que a minha vida toda eu disse assim, não, eu quero um número tal. Eu quero... Não. Eu nunca fui apegado a números, né? Eu jogo com a 7. Não, eu joguei com a 7 no Paissandu. Com a 9 no... No Goiás. Joguei com a 11 aqui no... No Corinthians também. No Corinthians, no Ceará. A 10 foi no Inter e no Boca. Mas foi mais ou menos isso. E aí eu começo a jogar. Aí todo mundo... Assim, aí eu comecei a entender. Peraí. Eles estão esperando alguma coisa de mim aqui. Se eu sou o 10... Aí eu... Aí eu me soltei. Aí fui começar a jogar, comecei a jogar, comecei a jogar. Aí é tanto que eu não estava nem Esqueloto e nem Teves no jogo contra o River. O River, isso. Aí 5, 6. Esquiave, Pato, Cânia, Cazine. Eles me chamam assim no canto e diz assim, brasileiro. Aí eu... O que passa? Tu tens que decidir. Está contigo. Eu falei... Tranquilo. Deixa pra mim. E assim foi. Me impressionaram antes do jogo. Porque eles olhavam assim... Cadê o Teves? Cadê o Esqueloto? Não estavam, né? E aí eu comecei. E aí foi... É falado até hoje, né? Até hoje. Até hoje eu recebo... Quando está próximo do Super Clássico e tal, começa a imprensa, todo mundo. Me ligar. E ficou muito marcado aquele... Você vê, um jogo, um clássico, né? Fica marcado. E detalhe, você foi campeão lá. De ser campeão. Também contra o São Paulo. Você foi campeão argentino. E tem um Mundial, né? Que eu acho que é... E o Boca precisava daquele Mundial porque ele tinha perdido o anterior, né? Isso. Tinha perdido pro Bayern de Munique. Que é o último até hoje, eu acho. Isso. Aí precisava muito dessa... E vocês enfrentaram o Milan. O Milan, né? É, o Milan. O Cacá é o melhor do mundo. O Cacá é o melhor do mundo. O Cacá é o melhor do mundo. Até hoje também, né? Depois ninguém conseguiu mais ser brasileiro. E foi um a um. Jogo difícil. Difícil. Teves no banco. Teves no banco. Depois que você... Jogou eu e o Esqueloto. Isso, você e o Esqueloto. O Esqueloto mais pelo lado e o mais centralizado. Porque a estratégia era baixar um pouco o bloco. Fazer uma marcação meio campo. Ali, esperar. Porque o Milan era um time que... Se tu desse espaço, ele te envolvia com o Pirlo, o Gattuso, o Sidoff no meio ali. E a gente fechou um pouquinho o meio. E saía forte nos contra-ataques. E assim foi. Deu até tanto que o gol. O Esqueloto tá no lado e eu infiltro assim no meio. Dou um biquinho assim. O Dida defende. E cai no pé do Matias Donetti, que faz o gol. E o Abondanzinheiro também. Cigaro e tio. Não. O Abondanzinheiro é um baita goleiro. Um dos melhores que você... Um dos melhores, sem dúvida. Ele, o Clemer, o Arley no... No Goiás. No Goiás. Esses caras são fenômenos. Depois do Boca, obviamente. E o título. Imagina a volta pra casa também. Vocês chegam consagrados. 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 É tanto que a gente sai do E6 até a entrada da... De Buenos Aires. Aqui era... É longe. É longe. Tomado. Tomado total. O carro levou seis horas. O ônibus, né? Só... Dez quilômetros por hora. Foi impressionante. Que maravilha. Depois do Boca, você vai pro Dourados. Por que você vai pro Dourados? O que é que apareceu pra você lá pra ir pro México? É que o Boca... Eles não tinham assim... Não tinham recurso, dinheiro e tal, né? E aí o Boca chega pra mim e diz assim... Cara, a gente quer renovar com você por mais três anos. Você fica aqui no clube e tal. Só que tem uma proposta aí. O clube precisa de dinheiro e tal. E financeiramente também você vai ganhar um dinheiro melhor e tal. E aí coisa de empresários lá. Eu disse assim... Ah, tudo bem. Vamos. Né? O Boca também... É... Ela reformulando o plantel. Ia ficar eu, o Cânia. Só uns três, quatro do time principal. Os demais já foram vendidos. Outros foram pra Europa e tal. Porque a procura foi muito. Né? E eles iam subir os meninos da base. Só que tinha essa proposta. E aí ele deixou pra mim, pros empresários, escolher. Né? E aí os empresários disseram... Cara, a gente já foi campeão argentino e mundial. Próximo ano vai ter só mais garotos e tal. Vamos aproveitar e vamos pro México. E abrir outro mercado. E aí eu... Eu disse assim... Cara, vamos abrir o mercado. Não foi nem pro dinheiro não. Mas assim, era mais curiosidade também. Vamos lá no México. Porque o México tava levando muito brasileiro. Isso. Cruz Azul fez sucesso lá. E aí... E assim foi. O Dourados tinha recém subido na primeira divisão. E precisava montar um time forte. Porque o porcentagem tinha que ter muito alto, né? Pra poder se manter. Inclusive, eu faço o gol no último jogo. Que manteve o Dourados em primeira. Contra o Atlas em Guadalajara. Fora de casa. E pra você ver aqui, até o último jogo, você tinha que estar sempre ganhando. Sempre pontuando pra esse porcentagem. E eu tive a felicidade de fazer o gol contra o ato que manteve. E aí depois eu não retorno pro clube. Porque eu tive a proposta do... Do Inter. Do Inter. E infelizmente eles caíram. Caíram com Guardiola, com Lou Cabreiro. Depois... Não é uma pena. Né? E... E se eu não me engano, não subiu pra primeira divisão até hoje. E aí você chega no Inter, né? Eu acho que chega uma proposta pra você boa. O Inter, acho que tava montando a equipe toda ali. Pra ser campeão brasileiro. Pra ser campeão brasileiro. Toda aquela estigma. Desde 79 não era campeão e tal. E aí como foi chegar lá no Inter? Como é que você chega? Mais uma vez. Você vai pro sul, né? Totalmente... É óbvio, tava na Argentina. Mas bem diferente de tudo que você já tinha. Como foi a recepção e tudo. Quem foi que... Quem era o treinador na época? Quando você chega, não era o Abel. Morissi Ramalho. Era o Morissi, exatamente. Porque ele é o vice-campeão, se eu não me engano, brasileiro. Eu tava aqui em Fortaleza. Inclusive na praia. Férias. Ia voltar pro México. Já tava tudo certo. Três anos de contrato e tal. E aí... O meu empresário me liga. Clóvis Dias. Dizendo que o... Que o Fernando Cavallo queria falar comigo. Foi o Fernando. Que mal. Aí o Fernando Cavallo me liga. Cara... Assim... A maneira que o Fernando Cavallo falou comigo... Ali me cativou já. Ali foi... Foi o que... É tanto que eu viado sem saber nem quanto é que eu ia ganhar. E depois quando eu chego lá que eu olho assim... Cara... Eu ganho cinco vezes mais que isso no México. Né? Aí eu... Aí eu disse assim... Não, mas... Jogar num time grande brasileiro aqui. Na primeira divisão. Jogar num time que aspira a ser campeão brasileiro e tal. E aí eu... Não me preocupava... Nunca me preocupei assim com a parte financeira. A parte financeira. Isso assim... Não, bora. Tá tudo certo. Eu vim aqui pra ser campeão. Né? E isso foi em 2005. Em 2005, né? Inclusive a gente teve todo aquele episódio dos apitos, né? Que aí acabou a gente não sendo campeão. Mas praticamente era um ano pra ter sido campeão. Era ali que vocês fizeram. Foi um time massa aquele. Um time massa. E aí em 2006... Fernandão, Tinga, Alex. Aí eu disse... Ceará. Sobe, Ceará, Índio, Fabiano Heller, Clemer. Nossa. Era um time massa. Time massa mesmo. Você chega em 2006 e aí tem toda a mudança completa, né? Isso. A gente vira o ano, né? Todo mundo chateado por não ter sido campeão. Mas todo mundo assim com sede de título, sabe? Era um grupo que tava montado. E a maneira que o Fernando Cavalho falou comigo foi que me cativou. Se não, você... Eu preciso de você. Porque você joga assim. Você, engraçado, eu tô montando um time. Você é a peça... Uma das peças principais aqui na montagem do elenco. Aí foi... Me convencendo, né? Mas assim... Depois, olhando mesmo as características nossas todas, se complementava, assim. Completava, né? E foi... Foi... Assim, montado a dedo. E não era por... É... Por nome, assim. Não era por... Não tinha isso. Não. Era mesmo por características dos jogadores. E você se encaixou com uma luva lá, né? E o Abel tem muita importância nisso pra você ou não? Sim. Não. O Abel foi... Que montou essa engrenagem, assim, né? Posição. Joga aqui. Fica aqui. Vai pra cá. Traz outro aqui. Aí foi. O Maurício acaba saindo. Montou o time. O elenco ali. Também deu uma cara dele. Mas aí o Abel vem e... Com aquele jeitão dele, né? Começa... A montar aqui as peças e... A gente faz um grande time, né? Um baita time. Foi o melhor time que você disputou, assim? De todos, assim, ou não? O que é que você avalia? Assim, eu acho que é momento, né? Assim... Como no Paissandu, dá liga, né? É a mesma coisa. O nosso time do Boca também deu liga. O próprio Goiás de 2009. O nosso time aqui, eu, o Motel Sérgio Alves. Dá liga. Deu liga, cara. Eu digo que é assim. É momento. É tanto que a gente joga contra o Barcelona, né? De igual pra igual. Se você vê o jogo, é de igual pra igual. O Boca, de igual pra igual com o Milan. Com uma estratégia, mas... Jogando assim também pra vencer. Aquele título lá tem um... Acho que deve ter um significado bem especial pra você. É óbvio que o do Boca, eu acredito que... Sim, sim. Um time brasileiro, né? Um time brasileiro. E a forma também, né? Como vocês jogaram, né? Porque eu até entendo que o Boca contra o Milan, Mas existia toda uma áurea do Boca e tanto... É, e o Boca já tinha... A camisa era muito pesada, né? Já era... Já tinha muito respeito na Europa, né? E o Inter tava começando a ter nome, né? É tanto que... Todo mundo dizia que ia ser uma goleada. Que jamais o Internacional poderia ganhar do Barcelona. A imprensa, todo mundo. No momento que a gente chegou... Ninguém dava o Inter como favorito. Até porque no primeiro jogo, né? Na semifinal, vocês ganham de 2x1. Tem um sufocozinho ali com o Pato, que faz o gol. Depois ele sai. E depois tem o grande jogo. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais desse jogo. Até do Gabiro lá. Porque todo mundo... Toca! E você... Lá mesmo pra ele fazer o gol. Eu acho que é um dos... É um dos jogos, acho, marcantes do futebol brasileiro. Não apenas do Inter, né? Mas porque não é fácil. Eu acho que o do Flamengo e do Liverpool em 81 também. Porque ninguém... O Liverpool chegou lá achando que já era campeão, né? E o Barcelona também. Acho que chega por toda aquela coisa. Ronaldinho, Raikard e tal. Se imaginava. E vocês fizeram um negócio fora do padrão. Fora do padrão. É porque, assim... O futebol, ele é mágico por isso. É mágico por isso porque... A gente vem de um ano muito perfeito. Um ano todo de atuações, de treino. É tanto que a gente perde quatro atletas fundamentais na Libertadores. Que foi o Tinga, o Bolívar... Bolívar, verdade. O Jorge Wagner... Pois era. E o... O Jorge tava jogando muito. É. E o Sobis. Ah, é. É verdade. O Sobis e isso. Quatro titulares, praticamente. Né? Porque eu me machuco. O Sobis entra. Pega a minha vaga ali na Libertadores. E aí não sai mais. Isso. Joga ali os... Ainda bem, né? E aí... Ele tava muito... É, ele tava voando. Voando. Ele tava voando. Tava muito bem. Então... E aí ele sai. Quando ele sai, a única... O atleta que veio foi o Vargas. Ali. E aí o Rubens Cardoso entrou ali na... Aí o Hidalgo veio também, o Hidalgo. E aí o Abel, com os mesmos jogadores do elenco, foi montando ali, né? O Pato surgindo. Aí o Pato foi pra frente. Eu fiquei na meia, juntamente com o Fernandão. Né? O Edinho já era o jogador. O Monteiro, que não vinha jogando, já era titular. E pra você ver como eram os jogadores que a gente tinha no elenco, né? Que a gente manteve mais ou menos o mesmo nível e jogamos de igual pra igual. Então, assim... O ano, ele foi muito perfeito, assim. As atuações, muito perfeito. E até que o improvável também acontece, né? O Gabiru entra. Só que pra gente, o Gabiru era um... Era muito top, entendeu? Era mesmo, hein? Você já considerava ele assim, né? Não. O Gabiru, cara, é... Um jogador, um dos jogadores mais inteligentes que eu joguei ele, Fernandão. Porque ele sabia fazer leitura de jogo. Ele sabia se desmarcar. Dar espaço. É opção. Ocupar bem o espaço. Né? E... E era fácil sempre jogar com o Gabiru, com o Perdigão. Que eram os caras inteligentes, né? Alex. O Fernandão nem se fala. Então, pra nós, ele... Ele vinha sendo vaiado nos jogos do brasileiro. Só que a gente nem ligava. É tanto que eu nem duvido de tocar bola pra ele. Isso. Tava o Luiz Adriano. Todo mundo achava que era pro Luiz Adriano. Só que o Gabiru tava muito centralizado. E ele ataca a linha no momento certo. E ele sabia que eu ia dar ali no pé dele. Porque a gente já se conhecia. E eu dou aqui o domínio dele perfeito. Todo mundo disse que ele errou. Nada. Ele acertou demais porque ele acelerou o chute. Né? Porque o Valdez já vinha saindo. E... E foi... E foi um feito, né? Um improvável. Né? E pra ganhar do Barcelona, o improvável teria que acontecer. Isso. Exato. Só que pra gente, não. Pra gente, a gente confiava muito no Gabiru. E assim, eu imagino porque existia a rivalidade sem tamanho com o Grêmio, né? Que o Grêmio já tinha sido campeão da Libertadores. Já tinha sido campeão mundial. Na verdade, o Grêmio já tinha sido duas vezes campeão da Libertadores. E faltava isso pro Inter, né? Faltava demais isso. E o Mundial, eu acho que coroa todo um trabalho. Não apenas o que começou em 2005, né? Com o Muricy, que acabou perdendo por toda aquela confusão toda. E vocês conseguirem... Eu imagino tudo que é o famoso... Entram pra eternidade, né, Iar? Sim. Até hoje, acredito que você sente isso na família lá do Colorado, na família do Inter. Total, total. A minha relação com o torcedor, ela é muito bonita. E... É tanto que depois o Inter vai jogar o Mundial, né? E eles sentiram na pele que não foi fácil, né? Não é fácil. E não saíram tão bem, né? E demonstra e dá muito mais respaldo pra aquele grupo que foi. Porque pra ganhar o Mundial tem que ter união, garra, né? Não é só saber jogar, tem que ter o coração também. E a gente representava ali uma nação que tava sedenta por esse título. E a gente encarnou isso, a gente entendeu isso no nosso grupo. Não é ganhar apenas o Mundial, é ganhar o Mundial em cima do Barcelona. Porque eu acho que isso traz um negócio assim fora do comum, né? Sem dúvida alguma. Sim, porque se tu vai olhar o Barcelona com o Ronaldinho, cara... Nossa, rapaz, é o último massa aquele dele ali. Nossa, é um negócio fora do comum. É com o Ronaldinho. Só mesmo o Ronaldinho, né? Quando tu, assim, do outro lado é o Ronaldinho, aí pronto. Acho que a sua experiência de já ter enfrentado o Mila, acho que contou muito. Acho que, sem dúvida alguma, né? Eu acho que toda a sua experiência pela Libertadores, Boca Juns... Tudo aquilo ali, o mesmo estádio. E aí eu ainda conversava com os meus companheiros e dizia, cara, é possível. Eu já estive aqui, vamos. É possível, vamos lá. Vamos jogar. O jogo tem que ser jogado. É tanto que o Barcelona ganha do América por 4 a 0. Aí a gente olha assim, todo mundo assim, cara... É paz. Até o Abel brincou. Eles acham que a gente vai marcar desse jeito? Não, vai ser ferro neles. É tanto que deu um pouco de polêmica nisso aí. Ah, o Abel está mandando bater. Não. O nosso time joga duro. Não vai ter essa moleza que o América deu. E assim foi. Depois do Inter. O Inter, sem dúvida alguma, é o que está mais no seu coração. Eu entendo a paixão pelo Ceará, obviamente. Acho que é uma paixão de infância, de criança. Mas tudo que você vivenciou no Inter foi um negócio bem... É, que é diferente, assim, né? As emoções são diferentes. Eu gosto de separar o que é paixão, o que é torcedor para essa conquista profissional. Esses momentos com o Boca, com o Inter. Vivi muita coisa bacana também no Goiás, no próprio Corinthians. Mesmo que eu não tive os títulos, porque era um ano de centenário, né? Assim, muita dispersão, assim, não tinha um foco. É tanto que no próximo ano ganha tudo. Outros, porque focaram mais, né? A gente até, no Carnaval, a gente desfilou. Então, assim, era mais um ano de comemoração. Que, cara, o time que a gente tinha era para ter ganho tudo. Total. E não ganhou, porque o futebol tem que estar focado, e faltou isso aí. Mas, assim, por tudo que representa o Corinthians. Então, são emoções diferentes, né? São coisas que o futebol me propiciou, que é espetacular, né? Esses momentos, porque cada um tem o seu momento, né? Cada um tem um sentimento. E isso aí é espetacular. Você vai para o Goiás, né? E você faz um sucesso sem tamanho no Goiás. Incrível ali, tudo aquele... O time do Goiás, né? Tanto que é do Goiás que você vai para o Corinthians. Você faz uma partida espetacular contra o Corinthians, no Pacaembu. E depois você vai no Goiás também. Eu acho que lhe cativou bastante, né? Sim, sim. Eu acabei indo disputar os melhores atacantes do... Do brasileiro. Do brasileiro. Era o Adriano. Eu, o Ronaldo e o Adriano. Disputa. E você ainda ficou com a... Foi bronze, foi bronze. Foi bronze, exatamente, né? Mas, assim, para você ver a campanha do Goiás. Que se a gente tem ali... Claro, se o Goiás tem um pouco mais de recurso... Em 2009, a gente dava para ter brigado ali até... Para ser campeão brasileiro. Mas faltou um pouco de recurso. Mais atletas para rodar o elenco. Então, coisas que a gente sabe. Mas, assim... Foi um baita ano. Depois eu retorno. O Goiás cai para a Série B. Quando eu saio, ele cai. E aí... Do Corinthians, eu venho para o Ceará. Por quê? Era a minha pergunta. Por que você veio? O Corinthians te empresta para o Ceará? Cara, o Evandro chega lá... Evandro Leitão? Leitão. Ah. E que fazia quatro anos que o Fortaleza ganhava o estadual, né? Isso. Assim... E, Arle, cara, você tem que me ajudar lá. Porque faz quatro anos que o Fortaleza ganha o estadual. Nós não podemos permitir que ele seja penta e tal. Convence. Aí eu falo com o Sancho e tal. A minha mãe estava doente. Estava bem doente. Muito tempo fora e tal. Eu só me empresta lá para me jogar com minha mãe e tal. Eu torço para o Ceará. Gostaria de jogar esse estadual lá. E o Sancho, cara? Eu... Não. Cara, eu lhe empresto. Você é um cara que ajuda aqui, dentinho. Essa garotada que está subindo aqui. Você é um exemplo e tal. Se você quiser ir, pode ir e tal. Aí eu disse assim, pode mesmo, pode ir, sem problema. Você é um cara que eu tenho uma admiração e tal. E assim foi. Aí vem e tal. E o Goiás cai para a Série B. E aí eu estou aqui no Ceará. Termino o ano. Desculpa. O meio ano. Acaba o empréstimo. E aí o Evandro ia ficar só até o final do ano. E aí depois ia entrar o Robson. Aí o Evandro, ó. Eu prorrogo o teu contrato até o final do ano, porque depois eu vou sair. Não sei se eu acho que foi candidato e tal. Eu vou sair. Aí eu falei, não. Então, eu queria mais um outro ano. Não, eu só posso até o final do ano. E aí o Goiás liga e oferece mais outro ano. Essa é até um pouco chateada ali. Eu, porque eu queria mais outro ano aqui. Você queria ficar aqui no Ceará? Era. E praticamente iria até encerrar minha carreira. Mas assim não foi. Não foi nem questão de dinheiro, porque os valores eram o mesmo. Mas aí o Goiás deu lá e eu disse, cara. E também tinha o apelo, porque o Goiás tinha caído. E o presidente deve ter lhe chamado. E aí o presidente disse, ah, ele vem me ajudar. Eu vou cair para a Série C. O meu time está ali na zona de rebaixamento. O brasileiro já tinha iniciado. É tanto que aqui no Ceará eu tinha jogado contra o Inter dentro do Beira-Rio. Ganhamos de 1 a 0 com um gol meu. Também foi bem marcante isso aí. Aí retorno para o Goiás. E termina 2011. Aí em 2012 a gente solda. Fui campeão brasileiro. Isso. Fui campeão brasileiro da Série B com o Goiás. Eu ia perguntar sobre essa emoção. Porque você estava jogando no Ceará. Eu queria muito relembrar esse jogo. Você joga pelo Ceará e faz o gol lá contra o Inter. Eu queria saber como é que foi isso aí para você. Essa mistura de sentimentos. E pela primeira vez o torcedor colorado aplaudiu um gol do adversário. Foi muito bacana porque o estádio começou a aplaudir. O gol contra o time dele, que não acontece lá. Lá eles são muito barristas. Muito do time dele. E assim aconteceu. E eu faço até assim. Não posso fazer nada. Mas foi muita emoção. Porque eu recebo uma homenagem antes. Toda. Até o pessoal brinca comigo. Nós te demos homenagem. E é assim que tu paga? Com o gol? E foi muito emocionante esse dia aí. E falar um pouquinho só sobre futebol, seleção brasileira. Como é que você vê essa... A gente volta já para falar do Ceará, tá bom, gente? Essa emoção dele, como foi. Foi interessante mais essa dos bastidores aí do Evandro ter ligado para ele. Eu queria que você falasse um pouco de seleção brasileira. Ligado? Ele foi lá. Ah, ele foi lá? Foi lá. Nós fizemos reunião junto com o Sanches. O Sanches não gostou muito não, né? Mas, pô, você está tirando o meu jogador daqui? Mas aí, depois eu organizei lá e... E o detalhe, né? Pô, o Evandro foi muito inteligente. Porque é campeão. O time foi campeão, o Cearense. Ele tira o penta. Sim, invicto, né? Isso. Tira o penta do Fortaleza e é campeão. Então, a ideia. Era você, Osvaldo. Pô, era um time... Era um time massa. Era um time massa. Ele montou um time muito bom. Um time que... E detalhe, aquele time, né? E acaba... É porque você também sai, né? Você acaba saindo, mas o time acaba... Saiu eu, depois o Osvaldo. Isso, sai um bom time. É... O Geraldo, né? E vocês não ficam... Agora me deu um branco. Mas aí a gente sai, né? Ele contrata alguns jogadores que não dão liga. Não dão liga e o time acaba caindo. É que, às vezes, assim... Ter uns caras, assim, mais veterano no time é muito importante. Porque a gente cuida do vestiário. A gente não deixa... Principalmente a gente que é... Que é aquela liderança positiva. Que é a liderança que gosta do clube e tal. Então, às vezes, é importante você ter essas cabeças, né? Por mais que você reveza ali banco com outros. E você vê até isso também é importante. Porque, às vezes, você tem um veterano, mas que ele não gosta de ser banco. Total. Né? E no meu caso, não. No meu caso, eu era sempre algo muito positivo. Assim, um líder positivo. Não deixava o grupo desanimar. Tinha um cara que não estava jogando tão bem. E lá e só, cara, confia em você e vai e tal. Tinha uma briguinha com um com o outro. Você já vai lá e já resolve. Né? E já acaba com aquilo ali. Não deixa formar grupinho. Sempre tem uma turminha ali, mas não pode entrar choque. Né? Joga um daqui, joga o dali e tal. Um torcendo pelo outro. Na hora que a gente entra em campo e treinando, é a camisa do clube, do time, né? Você percebe isso, pelo que eu estou percebendo. Você percebe com facilidade, você vai lá e tenta, né? Sim, sim. Total. Esses são os famosos jogadores de vestibular, né? Que ajudam mesmo. É. O formiguinha trabalha. Eu sempre fui esse, aquela liderança. Por isso que 90% dos clubes que eu passei, eu fui capitão. Porque eu ia lá e resolvia problemas. Eu ia lá e acabava, né? Com alguma coisa que tivesse, que não fosse saudável, né? Eu tenho que fazer essa pergunta, porque você jogou com o Carlitos Tevez, com o Roberto Carlos e com o Ronaldo. Talvez são três jogadores que estão na história do futebol. Eu queria que você me dissesse como é jogar com esses três jogadores. É óbvio que o Tevez estava iniciando ali a carreira. Mas já era um fenômeno. Mas já estava. É tanto que eu acho que essa reformulação do Boca Juniors passa por ele. Não, está começando alguns garotos dele. Fernandão. Nossa, Fernandão. E você vem para o... Pato. No Corinthians, já também. Aí você já pega o outro lado da moeda. Roberto Carlos e Ronaldo, já mais no fim. Sim. Mas, sem dúvida alguma, com a Áurea 100 também. Eu queria que você pudesse falar, então, assim, desses jogadores. Como é jogar com eles, o vestiário desses jogadores. São realmente... É muito bom, né? Eles são bons realmente porque dentro de campo e ali nos treinos, realmente mostram o que são, né? É, cara. Isso aí. Os números deles comprovam, né? Os caras, eles nasceram para jogar bola, né? É um dom excepcional, né? Um cara, ele traz um dom daquele... Já completo, né? O chip completo. Eu não. Eu vim com chip, mas que tive que aprimorar esse chip no decorrer da... Eles não. O chip é completo. Inteligência, raciocínio, né? É tudo acelerado demais. Tu tá jogando com ele, já tá pensando em... Cinco, dez coisas na tua frente. Então, é isso que diferencia esses caras. Ele, antes de receber a bola, ele já sabe... Ele já fez, mapeou todo o cenário. Onde é o melhor passe, pra onde ele vai driblar. O que ele tem que fazer, a gente, os comuns, né? Raciocina ali um pouquinho. Ele já faz um raciocínio já muito mais além. Então, é isso que diferenciam eles. E tu percebe no treinamento, né? No jogo, né? O Ronaldo daquele jeito. Com o joelho todo... Porque ele nem treinava, não treinava. Ele fazia o reforço. E via ali pro... Pro coletivozinho. A parte tática ali, um pouquinho. Só pra... Pra dar um... Pra ter um ritmo. E jogar. E fazia o que fazia. Incrível. Né? Só com raciocínio. E você chegou... O Ronaldo não. Desculpa. O Roberto Carlos não. Mas era uma máquina. Ah, é? Fisicamente. Né? Super dotado fisicamente. Então, não tinha como tu ir contra um cara desse. Que é muito forte. Muito forte. E o Tevez? O Tevez eram as duas coisas juntas, né? Era um cavalo forte, inteligente, né? Muita garra. Eu aprendi muito com ele. Porque ele é um... Por mais que seja garoto. E era muito explosivo. E que eu tinha que estar... Calma, Tevez. Calma. Não vai ser expulso. Ele vinha das condições que ele vinha. Ele queria... Queria... Né? Comer o mundo, né? E entrava como se fosse o último jogo da vida dele. Eu aprendi muito, assim, essa garra dele, do argentino. Depois eu levei para o meu futebol. Que maravilha. Bom saber disso. Muito bom. Muito bom. Você... Eu queria saber que agora você parou de jogar de futebol, obviamente. E aí virou treinador. Por que você quis ser treinador? E como é que está? Você saiu há pouco recente de um moto, né? Passou pela Chapecoense, para o Inter. Você pretende seguir na carreira mesmo? Sim, sim. Essa é a sua ideia? E eu... Tive várias propostas para ser coordenador técnico, né? Para... Essa outra área. Mas, assim... Essa paixão que eu te falo como... O que me fez ser jogador, eu também tenho como treinador. Ensinar, né? Tanto que o meu lema é formar o atleta profissional também homem, né? Porque a gente tem essa necessidade, né? Os atletas, até os jogadores mais velhos. Mas que a gente vê que ainda não está no caminho certo, né? Ainda está meio que perdido dentro da profissão. Porque é uma profissão que te consome muito, né? Se tu não tiver uma cabeça centrada, tu se perde. Tu se perde muito. Muito fácil, né? As distrações, elas são muitas. E tudo muito fácil. Isso. Então, eu sou treinador também para isso, né? Para formar, para ajudar. E essa paixão, ela é muito acesa da mesma forma como eu comecei a jogador. Como jogador. Por isso que eu não tenho como eu ser outra coisa. Primeiro de tudo, tu tem que ir para o que te move, né? O que te faz levantar cedo. Então, ser treinador é isso. Para mim é isso. E eu estou começando lá embaixo mesmo. Vendo toda essa caminhada, desde lá de baixo, né? Para ir galgando da mesma forma como foi como jogador. E Vanderlei Luxemburgo, Tite, Abel, muitos também começaram assim como você. Sem dúvida alguma. E o Ceará, você tem algum desejo? Já surgiu alguma coisa? A entrevista com o Mota aqui, o Mota fala de você. Ele fala e diz, pô, por que que não traz um Yarley? É que a gente se encontrava nas categorias de base, né? Lá no CT do Ceará. O Mota tem um filho. Isso. E eu também tinha o meu filho. E aí a gente conversava, tá? E eu já tinha uma experiência. Trabalhei cinco anos nas categorias de base do Internacional, como coordenador técnico. E aí o Mota, cara, tu tem que estar aqui. E eu disse, não, Mota, calma, eu estou finalizando a minha licença da CBF, eu estou estudando. Eu estou me preparando, na época, né? E ele ficava louco. Cara, tu tem que estar aqui. Eu disse, não, cara, calma. Ele está trabalhando aí e tal. E aí eu já acabo dando um passozinho mais pra frente. Já saí das categorias de base. Hoje já estou no profissional. E aí já estamos aí no cenário como treinador profissional já. E aí já tem alguma proposta? Depois lá do Mota já... Você já vai começar, recomeçar agora nesse segundo semestre? Isso. Aí a gente está conversando aí com alguns clubes, né? E ainda não tem nada assim concreto, ainda sondagem, conversas aí pra ver se a gente tem algumas competições iniciando aí no último semestre, mas ainda não tem nada concreto. Estamos ainda conversando aí. Tem alguém que você se inspira de treinador? Muitos, muitos, né? Eu tive Vicente Del Bosque, Carlos Biante, Abel, né? São treinadores, né? E eu sigo mais ou menos esse mesmo perfil, né? Um cara mais tranquilo, mais sem treino, mais calmo, né? Não tem essa explosão toda, né? Assim, é... É négico, né? Eu acho que isso aí é no momento certo, na hora certa. Claro. Não toda hora. E são treinadores que me marcaram muito justamente por isso, né? Mais pela parte tática, por pensar mais, por ser mais calmo. E falar alto só no necessário, né? Eu tenho que fazer essa pergunta, nós estamos caminhando aqui já pro final, mas tem uma pergunta. Você vai ser, obviamente, você vai ser um grande treinador como você foi, um grande jogador, um espetacular jogador. E o João Pedro e o João Vitor estão crescendo. Sim. Vai dar pra ser treinador de ambos? É claro, eu acho que sim, porque eles estão aí já quase batendo já o profissional, né? O João Pedro já tá no sub-20. É, já tá no sub-20. O João Vitor é sub-15, né? Sub-15, né? Os dois estão no ferroviário. Isso. Olha aí, começando igual o pai. Igual. E parabenizar o ferroviário que tá fazendo uma grande campanha aí nas categorias de base. E sempre foi, né? Isso, sempre teve. Sem dúvida. E tá voltando agora a ser a grande. E tudo pode acontecer, né? Mas já imaginou que Arle, treinador do Internacional e o João Pedro e o João Vitor jogando, já dá pra sonhar? É possível sonhar, sim? É possível, né? Não é uma coisa que eu fico sonhando que aconteça, não. Eu espero que eles, antes, estejam aí já jogando em outros clubes aí, mesmo sem eu ser o treinador. Mas, claro, quem sabe algum dia, né? Ou no Ceará, hein? Quem sabe, no Ceará. Treinando o Ceará e o João Pedro e o João Vitor aí. Seria isso. Com o filho do Mota também. Rapaz, era um negócio espetacular. É, espetacular. Espetacular. Meus amigos, Arle, muito obrigado. De coração. Eu quero mandar um grande abraço pra dona Carícia. Acho que foi lindo o seu depoimento, saber que sempre aquela frase, nunca é mentira, né? Por trás de um grande homem, tem um espetáculo. Acho que por trás, pela frente, pelos lados, acho que sem dúvida alguma mulher que, acho que move nós. Então, feliz por ela e feliz ainda mais pelos meninos. Espero que tenham muito sucesso. Você também, por favor, quando você estiver lá, eu vou ficar ali perturbando. E aí, tá indo pra onde? Tá indo pra dar essa notícia? Sim, sim, com certeza. A gente vai estar em contato aí. Obrigado. Sucesso mesmo. Parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Eu espero que vocês todos tenham gostado, gente. Grande abraço a todos. E você que chegou até aqui. Se você tá no canal do blog no YouTube, deixe seu joinha, deixe seu like. Ajuda demais. Deixe seu comentário aí. Qual a passagem mais marcante do Yarley. Puder compartilhar também, compartilhe, que é muito bom. Com entrevista dessa aqui, é pra gente ficar marcado, registrado. Porque eu sempre digo, pessoas como o Yarley, essas pessoas como o Yarley, é uma pessoa como o Yarley, é que era pra ter nome de viaduto, nome de escola, nome de rua. São pessoas como essa aqui, que viram referência, não só pra uma geração toda, mas pra uma criançada que tá crescendo e buscando ser alguma coisa na vida. Não é fácil sair do interior do estado do Ceará e conquistar o mundo e ter o grande sucesso como ele teve, não somente dentro de campo, viu, meus amigos? Mas fora de campo e ele se tornou justamente isso. Obrigado, Yard. Não é fácil, mas é possível, né? Sem dúvida alguma. Então corra aí com o seu sonho aí, não deixe nada atrapalhar. Vai lá com seriedade, com respeito, com honestidade, que é possível alcançar. Maravilha. É isso, gente. Muito obrigado. Toda quinta, onze da noite, na TVC. Ser professionalidade da mídia e do esporte aqui no Campo de Cast. E toda semana no canal do blog no YouTube. Muito obrigado, gente. Obrigado, Yarley. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço.